O que é isso, Lucas Weber? Temos um jogo, que golaço do Marcos Vai incendiando a partida Só segura aí que vai pintar mais um Vem comigo Gol É do Novo Horizonte Mandou a bola pra cima O Wilson ficou livre, não tinha ninguém na marcação Falou lá, bateu de chapa, enquanto vem de novo Pode pintar mais um, agora vem pintando mais um Vem comigo Gol É mais um Do Novo Horizonte Marcos, camisa 8 Cinco minutinhos De atraso entre as duas partidas Então podem ser aqueles cinco minutinhos De tensão pra equipe do Novo Horizonte É, não tenha dúvida O chute Vem comigo Gol Volta pro Novo Horizonte Aqui no pico da grande área Uma falta diagonal Do lado esquerdo Na bola vai o Victor com a perna direita No Igor Gol Gol faz o corte, trabalha no meio e gol vem pra cima da marcação mais uma vez faz o lance em profundidade pode pintar o gol, toque pro meio e vai entrando a gente vê muitas vezes o Wilson quase na cara do gol olha, deve estar implorando por um bom passe vai chegando agora com perigo, pode pintar a batida pode pintar o gol, defendeu tem mais futuro na Copa F0 O 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.